Lucas Collar, me ajuda Lucas Collar, com toda a tua expertise, o teu conhecimento de internacional, bastidores da eleição. Quer dizer então que hoje, tanto Alessandro Barcelos quanto Roberto Melo decidiram divulgar, entre aspas, que querem escarpinha para 2024? Primeiro que o escarpa seria um grande reforço para o Inter, mas a gente sabe que é um valor irrisório. O que a gente pode oferecer daqui a pouco é a pista de skate do Marinha, que é do lado ali do CT, ele gosta de andar de skate, aquela coisa toda. Poderia entrar na 21 milhões de reais. É o que o Inter pagou pelo Wanderson, por exemplo, é um valor... É o preço do David. É mais barato até, porque o Wanderson foi 4,5. Só que assim, Gamba, como é que funciona? Imagina que algum repórter tenha chegado assim, ó. Candidato Melo, o senhor tem interesse no Gustavo Scarpa? É um bom jogador. Sim, bom jogador, tem interesse, afinal, né, bom jogador. Aí o mesmo repórter, daqui a pouco, hipoteticamente esse cenário aqui, tá? Ligou para o candidato Barcelos. Isso é uma crítica, viu? Hipoteticamente. Candidato Barcelos, tudo bem? Ô, o candidato Melo tem interesse no Scarpa, o senhor tem interesse também? Claro que eu tenho interesse no Gustavo Scarpa. O Internacional está sempre atento ao mercado, porque nós temos um grande... O grande jogador, né, o grupo sempre está aberto. E assim se saem, né, as informações das relações. Isso é uma denúncia gravíssima. Isso aí. Isso aqui, atenção, por favor, gente, nós estamos ouvindo... Vamos tirar esse GC aí, Paulinho. Isso aí. É, eu acho assim, ó, Paulinho, ó, o Lucas Collor acaba de dizer que isso aí é um clickbait. Não que seja ruim, né? Não, não, não. Não sei. Clickbait, não é. Não que a gente não se alimenta disso. Eu não concordo com isso. Não, eu... Lá o meu ninho, 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 ninho. Eu sou inscrito. Nós estamos com uma certa dificuldade. Não, não, não. Não, não. Mas por que eu não uso isso aí? Eu sou inscrito. Denúncia de Lucas Collor. Clickbait na imprensa vermelha. Peraí, peraí. É, agora eu vou ter que fazer uma revelação rápida antes de falar sobre esse cargo. Mais uma? Não, uma impactante sobre isso que o Ribeiro tá falando. Tô em casa ontem, né, à noite. Procurando um joguinho, procurando um joguinho. Não, não tinha. Procurando um joguinho. Bom, ontem eu tava cedendo, cara, graças a Deus que tem juventude hoje. O Salditão não tinha jogo, não tinha nada. Mas, beleza, aí eu fui. E o campeonato do Panamá ontem. Não, não vi, não vi. Eu assisto a Coreia do Sul, o campeonato da Coreia do Sul eu assisto. Aí, cara, eu tô em casa. Eu sou um apreciador dos jogos digitais. Tava lá jogando e tal, né? Daqui a pouco toca no meu celular uma notificação do canal do Ribeiro. Suárez deu o show. Cara, sabe quando tu é sugado pela manchete? Eu cliquei na hora, larguei tudo, cara. Larguei o controle, dei pause, perdi o jogo, inclusive, tá? Por tua culpa. Largou a casa. Larguei tudo, cliquei. Cara, era o Ribeiro falando sobre o jogo quanto o Botafogo e tal e coisa. Mas vai me desculpar. Vai me desculpar. Cara, tu me pegou? Não, chefe, querido. A manchete foi exatamente o que aconteceu. Eu não inventei nada. Tu me segurou? Ninguém tá inventando nada no Scarpa. O clique bem, te dá isso. Mas eu não tô te criticando, eu não tô te elogiando. É tu forçar a barra, entendeu? Ao contrário, ele tá te fazendo um elogio. O que tu disseste que tá com dificuldades lá, muito pelo contrário. Não, não, não. Eu te elogiei sobre o Scarpa. Sobre o Scarpa, acho que todo clube do futebol brasileiro tem que ter interesse num jogador como o Gustavo Scarpa, tá? Ah, eu acho super estimado. Perfeito. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aí não é nem trazer pra rivalidade nem nada, mas é que assim, beleza, que os candidatos do Inter tenham interesse, que eles queiram, perfeito. Só que eu não poderia aceitar, do meu lado, da força, que o Grêmio, que vai pra Libertadores da América, não tente a contratação de jogador desse nível... Liga pro Guerra. Vamos! Vamos! Se eu não fosse um cara... Sabe? O Diogo vai lembrar... Já ia me atar de gravar esse ponto. Atenção, o Grêmio, o Grêmio, o Scarpa. O Diogo vai lembrar... Eu garanto que até o final da FIFA tem assunto. O Diogo vai lembrar... O Renato falou no Scarpa. O Renato falou no Scarpa. E o Scarpa custa o que custa o Deverson. Tá no Grêmio não. 20 milhões. O Deverson é 20 milhões de reais pra pagar multa pro Cuiabá. É, muito. Não vale 20 milhões. Não vale 20 milhões. Eu acho que se o Grêmio oferecer 5, traz o Deverson. E o Scarpa, o Renato tinha falado no Scarpa já há um tempo atrás. Então é Grêmio não pro Scarpa, tá aí. Tá aí. Chamada da chamada. Não é Grêmio não pro Scarpa. Falando sobre apostar do Scarpa, é o que o Diogo falou. Qualquer clube do futebol brasileiro que queira um time competitivo, tem que mostrar o interesse no jogador. Se vai trazer ou não. Quais são os moldes do negócio. Tem que pagar a vista do Nortican Forest. Se é o salário tal. Se é um milhão. Se é o 800. Bom, isso é outra questão. Mas tem que mostrar a ambição de Lobos Caes. Tá correto. Lucas Colarro, todos que vocês têm canais de muito sucesso no YouTube. Parabéns pra vocês. Eu também, Renato. Eu também. Eu não tenho as dificuldades. Então assim, vocês não imaginam. O campeonato daqui a um mês termina. Vocês não imaginam o que vem por aí. Então se prepare para o excelente entretenimento. Tem quatro rodadas e nós já estamos, né? Já começou. Uma paradinha pra data FIFA aqui, ó. No Agronews.